Em 2019, em uma mega renovação de frota, a Aviação Cometa adquiriu 155 Paradiso New G7-1200 no padrão executivo. E hoje, vamos embarcar em um deles, na linha de Ribeirão Preto para Juiz de Fora. E aí pessoal, estou super animado em dizer que atingimos a marca de 60 mil inscritos aqui no YouTube. É uma realização incrível e tudo isso graças a vocês. Cada inscrição, cada comentário, cada interação, tudo isso significa muito, muito, muito para mim. Meu muito obrigado por fazerem parte dessa jornada incrível, vocês são demais e mal posso esperar para ver o que o futuro nos reserva. Dito isso, aperte seu cinto e bora para mais uma. E aí galera, bom dia demais, pai, eu estou aqui na área novamente. Hoje eu estou aqui no terminal rodoviário de Ribeirão Preto e vou compartilhar com vocês uma viagem que eu queria muito, muito fazer. Então, para matar a minha curiosidade e compartilhar com vocês, vamos viajar de Ribeirão Preto para Juiz de Fora com a Aviação Cometa. Ver por onde passa, as paradas e principalmente, né, ver como é o trajeto. Eu convido vocês a ir de carona comigo nessa viagem. Se você gostar do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito para conferir mais e mais viagens que estão por vir. Me siga lá no Instagram também, arroba o Foca na Viagem para vocês acompanharem todas as viagens em tempo real. E é isso aí, meu povo. Então, bora para mais uma? Bom, nosso carro ainda não chegou. Aí temos aqui o Útil para Curitiba a serviço da Express. Ó, vamos rápido do Oeste. Vamos a Ribeirão Preto. Gente, esse G8 da São Bento, bonito, né? Boa viagem, com destino a Franca. Ó, o G8 da Real. Aqui tá a nossa passagem, gente. De Ribeirão Preto para Juiz de Fora. Hoje, 13 de 8. Pauturona 33. Hoje, vamos de horário convencional. E o valor pago aí foi de R$ 265,00. Pois bem, então... Vamos ver o que a cometa vai mandar pra gente hoje. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Pois bem, pessoal. Parece que vamos pra Juiz de Fora de... Tocão New G7. Gente, por causa do insubrimo, não sei se vai dar pra registrar grandes imagens. Não dá, mas vou fazer o possível. Minha viagem é praticamente noturna. Obrigado. Boa, né? Nada. Gente, ele é um K360. Na configuração 6x2. Não, mas tá tranquilo. Estão pegando as águas. Deixa eu entrar aqui. Trapalhado. Sem problema. Gente, vamos na nossa poltrona de sempre. Poltrona 33. Tomada 110 volts. Veículo água. Uma coisa que eu gosto na cometa, independente se é horário convencional, executivo, semileito. Ela oferece água. Banheiro, né? No padrão New G7. Muitos de vocês já devem conhecer. Então, gente. Dois dedinhos de reclinação. Apoio de pernas, apoio de pés. Tá? E tem tomadas USB em todas as poltronas. Interessante que é tomada USB dupla. Olha que bacana isso aqui. Canal exclusivo é para atendimento de casos de assédio via mensagem. De Ribeirão Preto. De Bossa de Caldas para Ribeirão Preto. Olha que bacana isso. Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL de Zonil G7-1200 sobre o chassi Scana K360 IB 4x2, de 46 lugares, sendo classificado como Executivo, com a disposição de rede Wi-Fi, água, tomadas USB, tomadas 110V e acesso para pessoas com mobilidade reduzida. O valor da passagem nesse trecho pode variar de acordo com a antecedência da compra, estando a partir de R$ 274,00 no valor promocional. Sobre a Celinha, ela opera uma vez por semana, saindo de Juiz de Fora sexta-feira às 19h e voltando aos domingos às 19h15, com sessões em Guaxupé, Alfenas, Barginha e Caxambô. Nessa viagem faremos apenas uma parada, no restaurante Mangueira em Aceburgo de 20 minutos para lanche. O trajeto total da viagem é de 620 km e a viagem terá em média de 10 horas de duração. Agora a gente está aqui na conhecida mini-rodoviária de Ribeirão Preto. Aqui vai haver embarques. A gente segue viagem também. Interessante que tanto a Cometa quanto a Ribeirão Preto fazem embarques aqui. É como se fosse um local alternativo, né? A gente segue viagem também. 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 A gente não perdeu o momento em sucesso e viagem também não há nada. O tempo pro, vamos lá! Vamos lá. Obrigado. Obrigado. Arceburgo, restaurante Mangueira, 20 minutos aí para a gente comer alguma coisa, dar uma esticada nas pernas. E interessante que a gente está às margens aqui da MG449. Bacana, viu? Nunca passei por aqui não. Então vamos ver o que temos aqui. Queijo, queijo, queijo. Minas Gerais, né, gente? Tem que ter um queijo. Pois bem. Ó, pão de queijo, salgados. Gente, ó, bacana o espaço. Fogão, a lenha. Ah, eu dou valor, viu? Pois bem, vamos comer alguma coisa aqui. Ó, Marmitex 17,95, também saiu de janta. 21,95. Ó. Pequena parada, gente, eu peguei o lanche queijo Minas, que é o valor de 16 reais. Eu comi um sim lá, no Opio 130, em Camanducaia. E se for tão bom quanto, vai valer a pena. 16 reais, eu peguei um cafézinho com leite. Para a gente já dar uma sustentada na viagem. E eu vou levar para a gente lanchar no ônibus, que já deu o tempo já. E eu vou falar com vocês se é bom ou não. Mas, gente, obrigado, viu? Então, o lanche. Cafézinho com leite. Só bora. Interessante, gente, que ele foi feito naquele pão de sal, né? Pão francês. Foi dividido em dois e o pão é grande, viu? Usando minha mão aqui de modelo, né? Então, agora vamos ver o sabor. Então, agora vamos ver o sabor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Bonita rodoviária, bem típica de interior mesmo. Tchau. Tchau. Gente, agora estamos aqui no terminal rodoviário de Alfenas. Estão correndo mais desembarques na linha. Interessante, primeira vez que eu passo por aqui. Aí é o terminal grande, é aberto, tem lanchonete. Alfenas, primeira vez passando por aqui. Tchau, tchau. 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 Eu achando que a demanda toda Seria pra Juiz de Fora praticamente Mas não gente Desceu bastante gente aqui em Alfenas O Achupé até agora Foi que desceu menos Mas houve desembarques lá Acho que muitos de vocês Estão se perguntando Porque você não fez estrecha de dia Queria gente Queria, queria muito Mas tanto a Santa Cruz Quanto a Cometa Os horários vão ser noturnos E igual eu falei No começo do vídeo também É uma rota que eu tinha muita curiosidade de fazer Muito assim Gosto pessoal mesmo, sabe Então assim Lindo Tanto pra poder viajar Já o conteúdo pra vocês Eu espero que vocês estejam gostando do vídeo Aí Daqui a pouco a gente vai fazer mais uma parada de lanche E aí eu já falo O melhor O que eu achei da viagem e tudo mais Tá bom? A gente tocou um pouco com varginha A varginha é grande demais As rodovias aqui As rodovias não, né As estradas aqui Dentro dos lados São bem iluminadas também E aí E aí E aí E aí E aí E aí Rapaz, gente que desfaz Pois bem, gente O que foi isso? Do lado DD aqui Meu Deus Dormir que eu nem vi Gente, agora são 5h47 Eu vi que a gente passou pela garagem da Cometa Em Caxambu Depois da linha Por fim, né? Arrumar as coisas aqui, bora lá Achei que ia ter alguma outra parada de lanche Alguma coisa do tipo assim, mas Oh, dormi que eu nem vi, viu? É, ué Demais da conta É, gente Gente, estamos na casa Juiz de fora Pois bem, gente O que eu posso dizer da nossa viagem de Ribeirão Preto Para Juiz de Fora com a aviação Cometa? Eu creio que para muitos Essa linha seria o desconhecida Eu já tinha visto ela há algum tempo E eu tive curiosidade de fazer E hoje, graças a Deus, eu tive a oportunidade Além de poder compartilhar com vocês O que eu posso dizer Sobre o veículo Ele tinha rede Wi-Fi Tomadas USB Tomadas 110 volts E água à disposição Para mim que viajou em horário convencional, gente Ótimo Muito bom Tem empresas que oferecem horário semileto Não oferece as comodidades que esse carro tem Algo que eu posso acrescentar Esse veículo faz parte de uma grande renovação de Neo G7 Da empresa Os primeiros 60 dessa renovação, né Que faz parte do primeiro lote Eu viajei e eu achei eles melhores Pode ter sido uma ligeira diferença Mas para esse trecho O serviço que foi afetado Ótimo Muito bom Muito bom Mas me diga você Você já viajou nesse Neo G7 da Cometa Alguma outra linha Você quer que eu traga uma outra linha Dela aqui para o canal Pode deixar aqui nos comentários Mas para mim Sanei minha curiosidade Fiz o trecho E compartilhei com vocês Mas se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Para conferir mais viagens que estão por vir Tá bom E me sigam lá no Instagram também, gente Arroba o Foca na Viagem Para vocês conferirem Todas as viagens em tempo real Lives, enquetes Se você quiser mandar uma mensagem Para mim também Lá é o lugar Beleza? E é isso Eu vou ficando por aqui Então um grande abraço Até a próxima E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E não perca essa grande viagem aqui no canal.